Comadre Maria Marmitaria Delivery Onde você encontra o sabor do tempero caseiro Aliado a produtos fresquinhos e saudáveis Que vão proporcionar a você e sua família Mais saúde e bem-estar A Comadre Maria Marmitaria Delivery Oferece marmitas e marmiteques Com cardápio variado de segunda a sábado Que pode ser retirado no local Ou solicitar o serviço de desentrega Comadre Maria Marmitaria Delivery Rua Ponta Porã Esquina com a Rua Toshinobu Katayama Vila Progresso em Dourados Ou peça pelo desentrega 3427-6603 Ou 99665-5424 Comadre Maria Marmitaria Delivery Mais sabor e qualidade em suas refeições